O Luiz já tá aqui né? Olá, tudo bom? Tudo bem, e com vocês? Tudo ótimo, deixa só te apresentar, o Luiz é mestrando em ciência da computação pela Simon Fraser University, pesquisador de parsers e compiladores com foco em algoritmos de paralisação para gramáticas regulares e software engineer com 15 anos de experiência. Nossa, bravo de ver essa. Não é tão bravo como sou, não, é só, eu tenho muito tempo estudando só. Pois é, hoje a gente vai falar um pouco sobre parsers, acho que mais a respeito de interpretadores, é um pouco diferente das outras talks, então eu não sei se vocês vão pensar que isso é mais baixo nível, mais alto nível, vamos chamar de nível intermediário, vamos chamar dos conceitos principais ou dos conceitos iniciais de ciência da computação, baseado na natural intake e etc, né? Então, vou falar hoje sobre BrainStation, que eu imagino que seja um dos menores consoles de videogames no mundo atualmente, porque ele roda atualmente para o Arduino, até no Arduino Uno, que foi a minha prova de conceito, e essa talk aqui é para mostrar para vocês como é que eu fiz, a ideia por trás disso, e como é que funciona a BrainStation, né? Eu chamo de BrainStation só porque parece com Playstation, mas não tem nada a ver com Playstation. Ops, ok. Então, tá. Quando você for fazer um videogame, lógico que a gente tem que pensar no hardware, né? Todo videogame é baseado em hardware, como vocês sabem. E se vocês conhecerem o hardware um pouquinho mais, você consegue usar de leverage, de forma que a gente consiga utilizar, otimizar o hardware para fazer o que a gente quer. Mas, por exemplo, quando a gente vai mexer com o Arduino, o Arduino é um pouco diferente. O Arduino, como vocês, ou a maioria de vocês sabem, é muito pequeno, então é muito limitado. O hardware é muito limitado, tanto que a memória RAM, que é esse RAM do Arduino, que cabe mil números de 16 bits, que é o inteiro padrão do Arduino, porque a arquitetura é 16 bits, né? Então, são mil números inteiros. Tem a PROM, que é a memória que você pode utilizar como... para salvar dados, configurações de arquivo, etc. e tal, que, por exemplo, se o Arduino perder o power dele, ele, quando ele voltar, quando ele voltar a ficar ligado, se ele desligar, vamos supor, por falta de energia, quando ele voltar a ligar, aquela memória vai estar guardada em arquivos de configurações, e você tem a memória flash dele, que é a memória reservada para o código mesmo do Arduino, que ela é 32 kilobytes, né? Então, basicamente, quando você for criar um videogame, eu acho que criar um videogame para o Arduino é uma tarefa fácil, mas desenvolver um console é um problema maior, porque um console de videogame, basicamente, quando... não sei se vocês lembram do Super Nintendo, até o Playstation mesmo, quando você mudava um CD, e etc e tal, você tem que modificar de um jogo para o outro, né? Então, basicamente, o que faz é que você retira um jogo e você coloca o outro. Então, desenvolver um console é um pouco maior, porque você tem que não desenvolver um jogo, mas tem que desenvolver um framework para aquele jogo, para todos os jogos daquela plataforma rodar, né? As linguais programações que existem no momento, por exemplo, se eu for criar um interpretador, imagina que eu crie um interpretador de C, eu vou ter que pensar em outras coisas, como a análise sintática, análise semântica. Eu não sei se vocês são familiares com a programação, mas eu vou tentar fazer mais... Não com programação, mas digo com programação de compiladores e parsers. Então, eu vou tentar ir mais alto nível que eu puder para explicar isso. E, basicamente, o Out of the Box Framework não é flexível o suficiente, que, basicamente, atualizar... foi o que eu falei, né? Que é atualizar um jogo para rodar o jogo A, ao invés do jogo B, por Bluetooth. Eu também sou iOS developer, então, basicamente, se você quiser fazer isso com o seu celular, você não consegue fazer facilmente, por exemplo, mandando código C de um dispositivo para o Arduino. Então, vamos lá. Como é que eu resolvi isso? Então, a solução, basicamente, o que eu pensei foi o seguinte. E se eu pegasse uma parte dessa memória do Arduino... Eu estou usando a memória RAM, só S-RAM, do Arduino, e eu pensei assim... Por que eu não simulo ela como uma Turing Tape, ou a fita Turing, que eu vou explicar, basicamente, o que é quando eu for explicar a linguagem, mas, para quem não sabe, né? Então, e se eu simular uma Turing Tape, que seria um mini computadorzinho, e abstrair a ideia de consoles antigos, como o Super Nintendo, e aplicar o Arduino, né? Então, basicamente, eu estudei um pouco, porque eu estava mexendo num... Eu mexo com a LLVM bastante, então, eu estava fazendo um back-end de LLVM para o Assemble 65C816, que é o Assemble do Super Nintendo. Então, eu falei assim, por que será que eu não simulo o que os consoles antigos faziam dentro do Arduino? Mas, assim, eu tenho que usar 2 kilobytes, né? Mas, também, o Super Nintendo também era bem pequeno. É outro assunto, também é outro tal que eu li. Então, como é que eu faço para manipular essa fita de forma simples, mas eu tenho que manter a Turing Complitude? Vamos usar linguagens esotéricas. Então, basicamente, a minha pesquisa é baseada em linguagens esotéricas. Eu estudo linguagens esotéricas, talvez, por uns 8 anos já. Só linguagens esotéricas. Eu estudo parsers e compradores, etc e tal, mas linguagens esotéricas são minhas favoritas. E eu vou explicar, com o tempo, por quê. Então, por exemplo, vamos utilizar uma linguagem que é baseada em BrainFuck. BrainFuck só tem 8 comandos. Eu vou explicar para vocês como é que eles funcionam, porque eu sei que nem todo mundo aqui conhece BrainFuck. E BrainFuck tem um interpretador minimalista. Por exemplo, tem uma versão para x86 que foi desenvolvida em 100 bytes. Se você estirar no print screen e olhar esse GitHub aqui, tem o assembly em BrainFuck, tem o interpretador feito em BrainFuck em assembly e só utiliza 100 bytes em assembly. Então, toda estrutura BrainFuck, ela é válida sintaticamente. Ou seja, eu não preciso de análise sintática no BrainFuck. Eu não preciso de análise semântica também, porque em BrainFuck, todo número é um inteiro. A gente não tem essa ideia de, tipo assim, a única ideia de char de char que tem em BrainFuck é baseada em print and read, que eu vou explicar para vocês, que são dois comandos. Então, os outros seis comandos são reservados para somar, subtrair e enquanto. É o begin enquanto, begin while and end while. Então, basicamente, o que eu fiz, eu estudei uma linguagem chamada Brain. Essa linguagem, eu estudei, por que pareça, mostrar os créditos das pessoas que me ajudaram nessa linguagem, mas essa linguagem foi desenvolvida de forma que ela seria um superset de BrainFuck. Ou seja, se eu ainda rodar BrainFuck dentro dela, funciona totalmente. Então, qualquer código BrainFuck é válido nela, mas ela tem ainda outros comandos que fazem essa linguagem mais fácil e mais simples de ser utilizada. Ela resolve qualquer problema que a máquina de Turing resolve, dados, tempo e memória suficientes. O que significa que pode ser que vai demorar, por exemplo, o código C, pode ser que para rodar um Fibonacci, os primeiros mil números, pode ser que demora um segundo em C. E em Brain vai demorar, talvez, 30 minutos, vamos supor, dependendo de quão rápido o suportador é, né? Menos do BrainFuck, eu vou explicar quando eu vou mostrar o código. A gente tem a introdução de if ternário, que BrainFuck não tem, randomização e etc. Tem outros comandos como multiplicação e eu vou explicar ao longo da palestra. Então, basicamente aqui, vou mostrar para vocês uns exemplos de código em Brain. Aqui vai utilizar esse... Sorry. Bem aqui. Esse projeto que eu fiz, ele tem um visualizador de Brain. Então, basicamente, o que você vê aqui no topo é a TwinTaple, né? É a TwinTaple. E tudo que você vê aqui, esses mais, maior que, mais, esse asterisco aqui, eles são comandos BrainFive. Tudo que não for os 21 comandos válidos, elas são comentários válidos. Ou seja, esses não são processados. Eu tenho aqui alguns exemplos. Se vocês acessarem essa página aqui, que é a Brain Visualizer aqui, vocês vão ver alguns comentários e alguns códigos Brain. Eu, por enquanto, só para essa palestra, eu vou basear nesse código Fibonacci aqui, que eu acho que o código Fibonacci, ele está rodando ali no enquanto. E se você olhar a TwinTaple lá no topo, dessa página, você vai ver... Eu vou dar uma pausada aqui. Você vai ver que tem o número 1 na célula 0, o número 1 na célula 1, o número 2 na célula 2, e assim por diante, por essa TwinTaple. A célula 12 ali, as 13, 14, 15, é porque não foram processadas ainda, e, portanto, elas não foram preenchidas. Mas se eu continuar aqui, o código vai preencher a célula 11 primeiro, e depois a célula 12, e assim por diante. Então, agora, eu vou explicar para vocês o que eu acho que Brain é melhor para ser utilizado, nesse caso, do Arduino para interpretador, do que um C, por exemplo. Então, basicamente aqui, se eu tirar todos os... Eu vou tentar primeiro ir passo a passo aqui, nesse código aqui, para vocês verem, e depois eu vou explicar o porquê que eu acho que é melhor do que linguagens normais ou linguagens que são mainstreams, vamos supor. Então, basicamente, quando eu rodar um step aqui, você... Ah, by the way, aqui nesse site também tem o que cada código faz. Então, para citar um negócio muito básico, eu tenho os seis comandos básicos que vêm de brainfuck, que são mais, menos, abre o while, fecha o while, e aí por diante. Você tem o print, e tem também o... Aqui são quatro, você tem um para lá, vai para lá, e vai para cá. Então, basicamente, imagina que você tem a twin tape. Se eu fizer o mais, 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 basicamente, o que eu estou fazendo aqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu estou criando o número seis na célula zero, porque o meu ponteiro está na célula zero. Então, basicamente, eu tenho um ponteiro, é basicamente a máquina de Turing, com poucos comandos. Então, basicamente, se eu rodar esse código aqui, só os seis primeiros, vai lá. Conta um, mais um é dois, mais um é três, mais um é quatro, mais um é cinco, mais um é seis, vai rodar agora o menos, é cinco. Esse aqui, ele muda o ponteiro da célula zero para a célula um. Então, basicamente, vai para a célula um. Vamos supor que eu quero... Vou dar uma parada aqui, só para poder dar uma somada na célula um. Vou adicionar um na célula um. Então, rodo de novo. Vai criar um na célula um. Ele volta para a célula cinco. E aí, ele roda... Isso aqui é um enquanto. Vai rodar para sempre esse enquanto aqui, porque ele roda enquanto aquela célula foi igual a zero. Como essa célula nunca vai ser igual a zero, ele vai parar ali e vai rodar para sempre. Vamos supor que eu some um naquela célula. Ele vai rodar um para sempre. Então, basicamente, esse código aqui, eu vou explicar mais ou menos o que é equivalente. Ele vai rodar para sempre ali, enquanto o código... Enquanto o inteiro de JavaScript for existir. Então, basicamente, é isso. Esse código. Então, vamos supor que o Fibonacci, basicamente, então, a mesma coisa. O que eu faço é... Obviamente, aqui tem mais comandos, né? Mas, então, vamos lá. Primeiro o mais aqui. Vai somar um. Somar um. Printa o primeiro... Esse sharp aqui, ele printa aquele comando aqui embaixo, no output. Ele printa como debug. Porque se eu colocar o print como caractere, eu tenho que transformar aquele byte em char e aí printar ele. Daí, eu não queria fazer isso para que o código fique menor. Então, se eu passar... Agora, eu vou para a célula 1. Eu adiciono outro 1 lá. Eu printo na tela. Eu entro no enquanto. Então, esse aqui, aquele código ali, é basicamente while true. Equivalente to while true. Eu vou para a próxima célula. Eu adiciono 1. Eu multiplico com a célula anterior. 1 vezes 1 é 1. Eu volto para aquela célula. Para a célula anterior. E enquanto... Esse aqui é um para. É um para que eu tenho. Então, eu adicionei esse comando aqui, que é o curly braces. O curly braces, ele é um para. Então, o para, ele roda uma vez, nesse caso. Então, é um for, ai, começando no zero e terminando no 1. Vai duas casas para frente e adiciona 1. Então, ele vai duas casas para frente, adiciona 1. Volta duas casas. Ai, ele vai sair do para. Ai, agora ele vai andar duas casas para frente. Vai printar aquele número. E continua. Ai, a mesma coisa. Ai, se vocês quiserem aprender mais essa linguagem, vocês entram aqui e veem lá. Porque senão vai demorar muito tempo essa tal que não é sobre a linguagem, né? Então, basicamente, deixa eu só voltar aqui para os slides. Isso, como eu tinha falado anteriormente. E o tamanho da tape, ou seja, o tamanho daquela fita que vocês viram lá na minha brain, ela vai ser 100 inteiros. Porque cada inteiro no Arduino, ele ocupa 2 bytes. Então, vão ser 200 bytes no total. E as células 0 a 7 daquela fita são reservadas para left button, up button, right button, down button, a button, b button, game over, and sprites. Vou explicar cada uma delas. Então, basicamente, se eu tiver um controller e eu apertar a tela da esquerda, a célula 0 vai ter o número 1. Se eu apertar para cima, a célula 1 vai ter o número 1. E se eu não apertar nada, todas essas células vão ter 0. E se a célula 6 da minha fita tiver 1, então é game over no jogo. O brain vai ler como se tivesse um game over. É assim que eu defini o game over no jogo. E se for 0, não é game over. Ele continua rodando um loop. Eu não sei se vocês conhecem a... Eu vou explicar depois como é que funciona esses processos aí. Mas, basicamente, é 0 ou 1 e ele roda enquanto for 0. Então, o while true é como se fosse assim. Enquanto célula 6 não for 0, rode o jogo. E aqui eu tenho o número de sprites, que são quantos objetos são mostrados ao mesmo tempo no jogo. Porque, se vocês lembram aqui, que a minha tape, a minha fita, ela só tem 100 inteiros. Eu tenho só 100 células, né? Então, eu só posso ter 7. Eu tenho um limite. São 7 objetos porque eu estou utilizando o LCD, que é o 16 por 2. Então, você, aqui dentro dessa mini fita, então, veja, a gente está utilizando a mini fita como computador. Então, a gente tem que separar uma parte daquele computador como a memória RAM de propósito geral do jogo. Que é para, por exemplo, usar acumuladores, que é para fazer cálculos, computações, etc. Então, as minhas células 8, como você vê aqui, a parte da gambiarra aqui é basicamente que eu fiz isso tudo no papel, né? Primeiro, né? Então, eu fiz aqui que a tela 8 a 35, elas são customizáveis. E aí, cada objeto, porque vocês lembram que em BrainFuck, para você ir para a célula, por exemplo, 10, você tem que ter 10 comandos para frente, né? Então, isso é tempo linear. Por exemplo, se eu quiser ir para a célula 1000, eu tenho que ter 1000 comandos ali, né? Então, basicamente, eu criei um comando go to, que eu vou explicar depois. E o go to, ele usa a célula, o número da célula, como se fosse o label da célula. Ou seja, cada célula, ela tem seu próprio label. Então, eu tenho 100 labels, se você pensar, e eu pulo para cada um desses 100 labels. Só que eu uso o label como se fosse a index da célula. Eu vou explicar depois. Então, os bytes 36 a 43, de 36 a 40, basicamente, eu uso eles para controle do objeto 1. Então, se eu tiver, por exemplo, dois objetos, eu vou utilizar as células de 36 a 51, onde a memória RAM do objeto, ou seja, se eu quiser guardar algumas características do objeto, eu posso guardar eles entre a memória 36 e a 40. E eu posso colocar o número desse sprite que eu vou estar mostrando na tela, na célula 41. A posição X do objeto vai estar na célula 42. E a posição Y do objeto vai estar na célula 43. Isso, se vocês quiserem, o meu coste é todo aberto, está no GitHub, e vocês podem visualizar isso lá. Então, a partir da célula 36, a cada oito objetos, representa-se um novo objeto. Ou seja, a cada oito bytes, desculpa, representa-se um novo objeto. Então, cada objeto tem oito bytes só para ele. E eu posso ter sete objetos, e o resto é só memória RAM e células de controle. Então, basicamente, é assim que... Se você simplificar o Super Nintendo, se você simplificar os joguinhos das antigas, basicamente, é assim que funciona. Acredite em mim. Então, a cada loop do Arduino, o Arduino roda em loop, né? Então, o Arduino tem dois comandos principais, não sei se vocês conhecem, que é o comando setup, e tem o comando run. O comando run, ele roda cada vez... Eu coloquei um delayzinho nele de 200 milliseconds, mas cada vez que o comando run roda, ele roda o código brain. Então, basicamente, cada loop do Arduino, o que faz é o seguinte, a gente verifica se algum input externo do usuário existe, por exemplo, se a célula 0, a 5, devem ser setadas. Se alguma delas devem ser setadas, por exemplo, se o usuário apertou o botão para frente, que é o write, a célula 2 vai ser setada. E depois, o que eu faço é, eu rodo o ciclo de CPU, que eu rodo o código brain, e depois eu rodo o ciclo de PPU, que eu vou explicar depois, que ele desenha os valores que estão na tape, na tela do LCD. Então, basicamente, vamos escrever um joguinho aqui em C. Se eu fosse escrever um jogo em C para essa arquitetura de console aqui, vamos supor, por exemplo, imagine que esse aqui é o código do Arduino. Então, eu tenho a função de setup, e eu tenho a função run. Então, basicamente, esse jogo aqui é um, vamos supor que seja uma carinha de sorrindo, correndo na tela. É um jogo, vamos supor, sempre porque está mostrando na tela, só que é só uma prova de conceito. Então, assuma que o array de sprites esteja definido, porque você tem que definir aquele array de sprites em alguma forma, como o Super Nintendo fazia. Então, alguma parte do Arduino, aquelas sprites vão ter que estar definidas. Na célula 41, se você olhar aqui a minha tela, a célula 41, ela define o sprite number. Como, nesse caso, a gente só tem um elemento mostrando a tela ao mesmo tempo, a gente seta aquela célula para zero. Então, a gente seta sprite index dentro do meu array de sprites. E daí, eu rodo o código. Se eu não tiver, se o console não souber que eu tenho nenhuma sprite, a gente seta a célula 7 como 1. Então, basicamente, a célula 7 lá, em sprites, se você olhar aqui, no caderno, naquela célula 7, ela é definida o número de sprites que vão estar sendo mostrados ao mesmo tempo no LCD. Então, basicamente, se eu quero mostrar um objeto só, eu coloco lá o que está escrito aqui na célula 7. Célula 7 equals 1. E, basicamente, aqui, esse código aqui, eu vou explicar depois, mas não é necessário em C. Esse código aqui, ele pula como um go-to. Eu faço o número 8 na célula 8, e eu faço o número 42, porque eu quero pular para a célula 42, porque, senão, o brain sempre acessa em tempo linear, mas, assim, eu diminuo a constante do tempo linear. Ainda é o de N, porque acessos em arrays em C são com tempo constante, mas acessos em arrays em brainfuck e brain é tempo linear, mas eu posso diminuir a constante daquele tempo linear, apesar de ser linear de qualquer forma, porque eu tenho que procurar o label. Então, para procurar o label, é tempo linear, mas é um linear menor. Vamos supor que seja um décimo de ON, mas ainda é linear, que é big yield de N. Mas, então, basicamente, por que eu quero pular para a célula 42 usando o brainfuck? Porque na célula 42 é onde a posição X se encontra, se você olhar, a posição X do objeto se encontra. Então, basicamente, eu faço o quê? Eu acrescento 1 à posição X do objeto, acrescento 1, e aí eu uso a célula anterior ou a célula que eu estava usando para Sprite Index como uma célula de acumulador, só porque eu quero utilizar aquela célula para utilizar o meu remainder operator, operador de resto. Então, basicamente, eu crio o número 16 na célula 41, que é a célula anterior, que é a célula de número de Sprite. Então, isso é longa biada também. E até no meu códigozinho aqui. Mas, assim, podia ter colocado na célula 40, por exemplo. Mas eu coloquei na célula 41. Retorna o objeto ao começo e passar dos limites. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é retornar na posição um... Por exemplo, se for um mod 16 é um mod, dois mod 16 é dois e por aí em diante. 16 mod 16 é zero. Então, basicamente, retorna o objeto ao começo do LCD. E aí eu vou e seto a Sprite Index para zero de novo e faço um delay aqui só para ver o objetozinho rodar na tela. Então, basicamente, eu vou mostrar para vocês aqui a comparação do código inBrain versus a comparação do código em C, né? Então, basicamente, para fazer esse if aqui, esse if na primeira linha, se a célula 7 for zero, então a célula 7 é com um. Em C, se eu fosse mandar isso por Bluetooth, eu gastaria 28 bytes, mas em Brain, eu mando por Bluetooth em 11 bytes. A diferença é que em C eu também teria que verificar, validar a sintaxe semântica, né? Mas em Brain, eu não preciso verificar a sintaxe semântica. Se, por exemplo, se eu ignorasse a semântica de C e falasse que tudo era um inteiro, né? Então, eu conseguiria, mas eu teria que ainda verificar se a semântica estava válida. E aí, eu teria que gastar mais código, e vocês lembram, no começo, que eu só tenho até mil linhas de código, né? Então, eu não posso ficar adicionando muito código no meu interpretador. E aqui, basicamente, se célula 8 igual a zero, né? Aquela parte que eu falei, essa parte aqui, que é o segundo if aqui, esse é o código equivalente em Brain, e gasta 23 bytes em Brain, e 39 bytes em C. Ah, uma coisa é, assim, o código Brain nem sempre é menor do que o código C. Basta lembrar, por exemplo, se tiver um algoritmo muito, muito grande, eu duvido que o código vai ser menor em Brain. Talvez seja, mas depende do algoritmo. E, basicamente, é mutação o tempo inteiro, então, vocês têm que trabalhar aí sem verificação e com go to, e é uma bagunça, é tipo como se fosse um assemble puro, né? Então, basicamente, esse comando aqui, esse para cima aqui, é o meu go to in Brain, que foi o que eu adicionei. Então, eu vou para a célula 9, e aqui faço, basicamente, aqui, go to cell, cell 9. Então, o cell 9 ali, ele vira como se fosse um label da célula 42. Então, eu vou go to a célula 42. E aí, eu adiciono um 1. Eu gasto 2 bytes em Brain, e eu gasto 14 bytes em C. Basta lembrar aqui, que esses bytes aqui, eu coloquei em C, sem os espaços, em geral, tipo, new lines, etc. E tal. E essa parte aqui, gasta, a última parte, gasta 23 bytes em Brain, e 44 bytes em C, né? Então, mesmo que você colocasse aqui só uma variável para ser X de 41, ainda gastaria mais bytes do que Brain gasta. E lembrando que cada byte em Brain é um comando válido. Cada byte das 21 bytes válidos, né? Enquanto em C, nem todo byte é válido, a gente sabe, né? Então, basicamente, é isso por agora. Eu vou mostrar as provas de conceito aqui, se vocês quiserem tirar um screenshot aqui, esses aqui são públicos. se vocês querem jogar... Esse... Eu vou mostrar o que é. É basicamente um simuladorzinho de... Não sei se... De Arduino online. E essas duas URLs aqui são dos joguinhos que eu fiz e eu coloquei nesse simulador. Então, vamos lá dar uma olhada. Basicamente, aquele jogo que a gente tinha mexido lá, que a gente tinha falado, é esse joguinho aqui, ó. Então, o código é esse aqui, sem os comentários, né? E, basicamente, se eu rodar aqui na tela, eu tenho isso aqui. Eu tenho a carinha rodando e ela sempre roda. O código que está rodando, novamente, é só esse código aqui. Se você tiver... Tem as bibliotecas, então, tem duas bibliotecas no GitHub. Uma delas é chamada Brain, que é esse código aqui. Basicamente, eu só copio o código para o evaluador, né? E o outro é o Brain Station. Então, basicamente, o Brain é o interpretador de Brain que eu tenho para Arduino. E aqui eu tenho a parte da Brain Station. Basicamente, se for game over, então, seta o LCD como game over, etc. E tal, vocês podem olhar o código depois. Se vocês quiserem olhar naquela URL lá. Então, basicamente, vamos supor aqui que eu tinha falado lá nos slides, tem a parte do setup e a parte do loop, né? Então, a parte do setup, basicamente, eu tenho aqui, eu defino a carinha do Smiley, gasta oito bytes, né? Para definir cada sprite, né? Por isso que você tem que estudar o LCD para você saber um pouco disso, o LCD de Arduino. E aí, você tem aqui, você tem um array de sprites, todas as sprites que eu tenho, que eu estou utilizando. Aqui, eu inicializo o Crystal. Aqui, eu inicializo a Brain Station. e aqui, eu inicializo o Brain, né? Vocês têm que ler o código depois para vocês saberem porque vocês têm que utilizar aqui. Aqui, eu passo array de sprites, aqui, eu passo o número de sprites que tem. Porque, que nem aqui, é só um array puro, né? E, enfim. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é o seguinte, eu inicializo o serial, depois eu vou explicar para vocês o que eu inicializo aqui, inicializo o LCD, eu não aceito scroll no LCD porque eu quero fazer o meu consolezinho, né? Eu seto o código do Brain. Minha ideia inicial foi ter essa string aqui vindo de o Bluetooth. Eu não fiz isso para o Talk, mas, assim, eu consigo passar essa string por Bluetooth porque é só uma string, né? É só uma string de bytes, se você pensar, que é só caracteres. Então, eu passo as caracteres por Bluetooth e aí eu seto o código por Bluetooth e daí, cada loop, eu rodo esse códigozinho aqui e aí eu faço um delay de 200 milissecundos. Então, basicamente, aqui, eu tenho esse aqui, ele fica rodando para sempre. Esse aqui é um joguinho para sempre, não é um jogo, né? Mas, assim, esse aqui prova que é tudo incompleto só porque já tem quanto e adicionar e o Brain é provado de ser Turing completo, apesar de não ter espaço suficiente porque tem as limitações de hardware, mas se você pegasse aquela tape e colocasse ela infinita, né? No caso da Turing tape, ela rodaria qualquer problema Turing computável. E aqui eu tenho um exemplo um pouquinho mais complexo que é esse daqui, que é um carinha andando e aqui eu posso rodar, por exemplo, os botões. Se você ver aqui na tela de baixo, eu posso ter o botão BTN1, ó, BT1, ele vai para baixo e BT3, o carinha vai para cima. Esse aqui é um joguinho que, vou explicar o código depois, é porque estou usando aqui esse random que estava utilizando aqui, ele não usa o random do Arduino. No random do Arduino, ele usa a parte análoga, a analógica do Arduino para fazer o random. Então, no Arduino é muito mais random do que aqui. Então, por exemplo, se eu deixar o bichinho tocar, dá game over. Então, como é que funciona isso aqui, né? Esse joguinho aqui, ele define quatro sprites, então ele tem duas sprites para o humano ali, para aquele humanozinho, e ele tem duas sprites para o monstro, para aquele monstrinho lá. Então, basicamente, é isso que faz os dois, eu fico trocando sprites. É por isso que fica andando o menininho e andando o monstrinho, né? Na tela. E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para mudar as sprites. E aqui, que nem que é esse jogo, eu defino as sprites aqui. Então, basicamente, eu defino todas as sprites que eu tenho, eu só tenho quatro sprites, nesse caso, e são quatro sprites, mas eu posso ter até sete objetos mostrando na tela ao mesmo tempo, por conta das imitações do LCD, que é muito pequenininha, 16 por 2, né? Então, é bem difícil mostrar mais que sete objetos, e controlar sete objetos com 16 por 2 vai ser difícil de manhã. Você não tem nem ideia de como fazer, na verdade, porque eu não pensei ainda nele. Então, basicamente, aqui, quando eu começo o Brain, você vê aqui que tem o Analog Read, eu começo a ler o pin zero do... Então, basicamente, o lixo que vem do Arduino, eu leio ele e crio... Essa aqui é como se fosse a seed do Random, sabe? Aí, aqui, tem o código. O código para aquele jogo inteiro é isso aqui. Só isso. E aí, eu vou explicar o código passo a passo. E, basicamente, aqui, eu verifico se, por exemplo, se tem o Shards like pt1 e se ele vem da tela ou não. Então, basicamente, aqui, você vai ver que tem... Isso aqui é outra coisa, mas, por exemplo, eu leio o serial aqui e se eu tiver, por exemplo, se eu passar essa string aqui, gms, basicamente, eu vou resetar os valores, e se não, eu vou fazer isso aqui. E o que ele faz, basicamente, quando eu retorno o bt1, é porque eu tenho que explicar melhor no... Eu explico depois. Porque quando ele passa bt1, ele vai... bt1 significa botão 1, né? Botão na célula 1. que é o... Se você olhar aqui no código, ele basicamente... bt1... Onde é que está? Lá. bt1 é o left... Desculpa. É o zero... Desculpa. bt1 é up e bt3 é down. Então, basicamente, ainda não... Eu vou fazer lá, mas se eu fizer, por exemplo, bt1 é o... Ah, ele tinha que ser o oposto, né? Acho que eu estou fazendo o oposto ali, mas é só um bugzinho que eu tinha que resolver isso aqui. Então, basicamente, é isso. Eu vou dar uma olhada, mostrar aqui para vocês como é que aquele joguinho funciona. Então, aqui ele rodando num... Esse aqui é o BrainStation aqui. É basicamente o repositório da BrainStation, original. A gente tem outros... Se você olhar aqui em BrainLabs, a gente tem esse tanto de projeto aqui. Mas vamos lá. No joguinho. Então, basicamente, aqui é a prova de conceito. Aqui ele rodando no Arduino de verdade. Eu estou jogando esse jogo aqui por Bluetooth no meu... Usando iOS pelo celular, né? Então, pelo iPhone e tal. Aí, vamos lá. Até da GameOver. GameOver. Então, basicamente, esse aqui é o código, se você colocar. Então, basicamente, a gente cria duas sprites na sala 7. A gente define as células para fazer o GoTo. A gente verifica se o botão... Se o botão Down está como 7. Está 1 ou 0, né? A gente verifica se o botão Up está 1 ou 0. E se o botão Down tiver 1, a gente adiciona 1 à posição Y do objeto humano. E se não, a gente subtrai 1 da posição Y do objeto humano. Que é só ir para cima e para baixo, nesse caso, né? Eu estava fazendo um joguinho de Space Invaders, mas eu não consegui terminar quando eu estava fazendo. É que nem o outro humano falou aí. Eu provei a prova de conceito e aí me deu meio que preguicinha de continuar trabalhando nesse projeto, infelizmente, porque o projeto, a ideia era muito legal. E daí, basicamente, aqui eu valido coisas para o player, para o player 1, e aqui eu valido coisas para o monstro, né? Então, aqui, basicamente, depois vocês leem isso aqui, porque eu não quero ir muito nisso, porque eu já expliquei como é que funciona, mas, assim, o que eu faço aqui é basicamente verificar onde que o player está, e aqui eu adiciono 2, para poder, isso aqui é onde que eu modifico, eu fico modificando a sprite. Então, esse vai para frente, mais 1 e mod, ele fica modificando entre 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, que é basicamente, se você ver aqui, as sprites, elas são essas duas sprites, né? Que no array aqui, de sprites, tem a posição 0 e 1. Então, aquele códigozinho lá, que eu mostrei, esse códigozinho aqui, é o que mostra, é o que modifica a sprite na célula 42, na célula 41, desculpa. E daí, volta para a célula 1, usando o go to, verifica com o monstro, e, basicamente, isso aqui, e verifica se o monstro está tocando o player. Aí, eu deixo vocês depois estudarem isso aí, porque vocês podem utilizar o Brain Visualize, se vocês quiserem, copie o código lá para cá e verifica isso depois. Então, basicamente, é isso, para o jogo mesmo que eu tinha para mostrar. Tem um jogo lá que está terminando, que é o Space Invaders, mas eu não terminei. Então, o que poderia ser modificado, melhorado nesse projeto? Eu podia terminar de escrever a iOS App, para adicionar a possibilidade de modificar, trocar jogos, enquanto o Arduino está rodando. Ou seja, como é que isso funcionaria? Ah, eu teria como se fosse uma ideazinha, ou teria como se fosse as ROMs, que eles se chamam, e como se fosse, ah, você tem esse joguinho aqui, aquele joguinho ali, etc e tal. eu podia adicionar uma mini ideia ali para o cara, para as pessoas poderem testar no celular e rodar no Arduino, no Bluetooth, alguma coisa do tipo. Eu poderia terminar, posso ser modificado, eu poderia terminar o mini Space Invaders, que eu não terminei, está lá no repositório, mas está ainda em to do. Tem cinco anos que eu não trabalho nesse projeto. Escrever outros joguinhos também, será que eu faço isso? E também outra coisa que eu estava pensando era utilizar comandos de stack na brain, porque brain fog não tem stack, e daí eu usaria e criaria dois comandos essa, teria o push pop na stack, e seria tipo a push pop e seria stack normal de quase toda linguagem que a gente tem. E seria isso uma assemble exception? Não, seria só basicamente um interpretadorzinho com um stack, porque nem todo interpretador tem stack, como vocês viram, a brain não tem stack. E como é que essa stack funcionaria? Ah, você poderia colocar ela no final da memória RAM, e fazer como se fosse, porque vocês sabem que a maioria das linguagens tem heap e tem stack. Então, basicamente, se a gente pensar aqui nesse projeto, eu podia utilizar a célula 100 ou 99 nesse caso aqui, a célula 99 para ser o começo do stack, e a stack ela cresce o oposto da heap nesse caso, por ele reservar algum espaço para stack ali. Mas daí eu teria que definir onde é que o stack estava, o começo do stack, etc, e tal, e outra coisa que eu podia fazer para ficar melhor, e eu descobri isso cinco anos depois agora, eu estava mexendo nisso para fazer essa talk aqui, e eu pensei assim, porra, por que eu coloquei, por exemplo, que nem vocês veem aqui, eu tenho o código, ele mistura, deixa eu mostrar aqui, se vocês verem aqui, o código, ele mistura em setar o objeto e tudo que roda no loop, então ele fica fazendo assim, if, por exemplo, em c, seria essa parte do c aqui, esse primeiro if ali, if set cell 7 igual a zero, cell 7 igual a 1, então basicamente, aquele if não precisa estar, ele podia estar na parte de setup e rodar só uma vez, mas eu fico rodando aquela branch toda vez, e ela só vai rodar a primeira vez, entendeu? Então, isso não é código otimizado, mas assim, quando eu desenvolvi, eu pensei em fazer só um códigozão, porque eu queria fazer tudo em branch direto, não queria ter esse negócio de ter que dividir entre duas coisas como o Arduino faz, mas eu pensei, quando eu estava escrevendo esses slides, por que será que eu não coloquei como se fosse a função setup na branch e a função set run code, que seria para utilizar a parte de branch do código, ou seja, eu diminuía o número de ifs e portanto, eu diminuía ainda mais o código, que rodaria dentro de cada loop, sabe? Então, seria mais rápido e também seria mais performático, porque eu não rodaria menos branch. Então, seria isso o Arduino Inception? Então, basicamente, eu acho que é isso, esse é o projetozinho e os créditos aí não vai só para mim, a gente trabalhou por muito tempo aí, então, Rafael, o Marcelo Camargo, que muitos de vocês devem conhecer, o Manuel Machado, que é, trabalhou comigo muito tempo nessa parte da brain, o Rafael principalmente também, ele mexeu muito na parte de documentação, então, toda a parte de documentação que você vê, assim, que a gente tem e nos projetos, assim, que ele trabalhava muito, que a parte de link também, de ser mais ou mais, etc, ajudou bastante no projeto, né? e aí a gente tem aqui também o Matheus, que ajudou bastante também, então, todos eles ajudaram muito, 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 se vocês quiserem nos comunicar, vocês comuniquem a gente aqui pelo um desses links aqui, vocês podem comunicar no meu e-mail da faculdade, que está ali no topo, e tem uma coisa que eu queria mostrar antes de vocês, antes de eu passar a caneta, então, basicamente, esse aqui é o nosso repositório principal, esse aqui é o Brain, a Brain, ela é feita no topo da LLVM, e esse aqui é o código de verdade, que é a Brain, a Brain Duino, que a gente tem aqui, a Brain Duino, Brain Station, Brain Visualizer, esses que são os nossos quatro projetos principais, mas a Brain Duino é só o interpretador para Duino, a Brain Station, ela é o console que eu representei, e essa Brain, ela, na verdade, é um computador, ela não é interpretador, e ela, esse computador aqui, ele compila para LLVM, para qualquer back-end que a LLVM tenha, então, aqui tem muita coisa que vocês podem utilizar, basicamente, explica tudo, tem O0, O1, optimiza a código Brain, por exemplo, ao invés do código gerado ser mais um, mais um, mais um, mais um, ele gera mais cinco diretamente, e tem muita coisa que pode ser utilizada nesse código aqui, e deve ser um dos processadores, eu acho que esse aqui é um computador mais rápido de BrainFuck, um dos computadores, compiladores mais rápidos de BrainFuck que existe, mais otimizados que existe, porque está feito na LLVM, e tem muita, otimização nele mesmo, e por aqui vocês conseguem ver o código, e etc e tal, né, então, eu acho que, é isso para mim, tem alguma pergunta? Gente, perguntas, falaram, acho que só aplausos, então, acho que, é isso, fora de sério, muito bom mesmo, é muito criativo, muito louco, fechou então, muito obrigada, Luiz, de nada, valeu pelo conteúdo incrível, se a gamicomp está com, mas acho que com conteúdo incrível, desculpa, não é por nada não, desde ontem, é um conteúdo muito legal, Tchau.